E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo de Fall Guys para ver a loja de hoje Que é com aquela dos esportes, sabe que tem mandigão de esporte? Então, é ela, começando aí com esses... olha que sique as costas Eu nem lembrava, mas tá quebrada, pô, é sacanagem Passa em cima e debaixo, depois a da bola Com o chapulim foi engraçado Custando então duas mil bufumfas o pacotinho E só lembrando pessoal, que eu tenho código de apoiador na Epic O nome é Vini Johnny e vocês podem me apoiar no Fall Guys de PC E também todos os jogos da Epic no console Então, todas as skins são por 800 bufumfas separadas E temos esse emoji aqui Bem da hora, bem da hora, diferente Acho que eu nunca, eu nem lembro desse emoji da outra vez E referente a loja é basicamente isso, não tem mais novidades Tá vendo aí, tudo zeradinho O diário aqui aparece toda hora E é nóis, adios E um agradecimento ao Jumas Prime e todos os outros membros que apoiam o canal Valeu e fui E aí E aí E aí